E seja bem-vindo de novo e novamente para o podcast, o Danense Podcast, no Segunda Feira de Merda. Eu estou aqui com essa grande pessoa para participar desse podcast. Diga aí, Vinícius. Olá, minha gente. Tudo bom? Queria estar aqui antes, mas infelizmente não foi possível, graças a questões logísticas, infelizmente. Ele teve que pegar um barco, um navio, um avião, uma bicicleta. Peguei um Ubermoto, furou para o meio, no meio do nada, ainda deu um bocado para pedir outro, enfim. Olha, e você que quer saber onde eu moro, que quer me encontrar, sequestra o Vinícius, que ele traz você até. Fora isso, outras questões familiares me impediram de chegar aqui antes, né? E hoje a gente vai meter o pau naquele chefe que é caloteiro. Você que nem trabalhava de CLT já estava sendo escravizado sem receber o seu salário. Vamos falar o nome de todo mundo hoje aqui. Menos eu. Você vai falar sim. Vou, não. Você vai falar. Tu já teve alguns chefes caloteiros? Assim, caloteiro, caloteiro não eram porque eu sempre fui muito prevenido em relação a empréstimos, né? Vinícius, me arruma tanto. Aí eu sempre cedia o valor sabendo que aquilo dali era caminho sem volta, né? Então, eu não me preocupava, mas já sabia de ouvir falar, de chegar os amigos mais próximos e avisarem, ó, cuidado, quando tu dê o prestão de irinho, fica cobrando, porque senão... Mas isso é o teu chefe? Isso foi chefe, foram chefes que eu tive, dois casos. Ah, eu tô falando de trabalhar. A pessoa que trabalha não paga, não te paga, não te paga o salário. Ah, a pessoa que trabalha... Ah, não, não tem como acontecer comigo. Não tem? Não tem. Eu sei que tem. Trabalhar e não receber. Aquele colégio lá de Candeias. Ah. O menino foi buscar longe. Eu tinha comentado faz tempo isso contigo. É, né? Tem uma escolinha de bairro que eu trabalhei no início da minha carreira e quando o salário era na casa dos 120, faz tempo, viu? 130, a bonitinha, a pessoa bonitinha, cheirosinha, ficou me devendo a bagatela de 100 reais. Mas na época era um bom dinheiro. 100 reais era praticamente 80% do valor do salário. E no final das contas, pra resumir bastante, ela me pagou 50 pra que ficasse por isso mesmo. E por que ela fez isso? Porque chegou na mesa dela quando eu cheguei, depois de trocentas vezes que eu chegava lá pra pedir, fulana, você já tem meu dinheiro? Ela dizia, ô, meu querido, é porque essa semana eu paguei a festa de não sei de quem, eu fiz o figurino da turma de não sei o quê. Aí, ô, não tenho dinheiro. Mas nesse dia que ela me pagou, ela estava com um bolo deste tamanho de notas de 100, de 50. Ela não podia dizer que estava sem dinheiro. Ela disse, pra você não, pra gente resolver essa questão, você não me colocar na justiça, porque ela vivia sendo processada por professor, por supervisor, por todo mundo da equipe. Assim me diziam, né? Finalmente ela puxou uma nota, me pagou, e ainda tive que assinar dizendo que não ia processá-la, que estava de acordo com o valor que ela estava me pagando. Olha, fez um contrato daqueles, né? Ó, o motivo pelo qual eu passei num concurso foi exatamente isso, de pessoas que eram caloteiras. Eu trabalhava num lugar como um coordenador de evento, e eu era coreógrafo, coordenador de evento, era professor de artes, era uma mistura doida lá. E eu recebia, eu lembro que recebia, tipo, 450 reais. Eu acho que isso era em 2012, 2013, 2014. Eu trabalhei nesse lugar. Ou foi 2011, 2012, 2013, 2014. Acho que foi isso. Foram quatro anos que eu trabalhei lá. E sempre foi assim. Não, a gente vai pagar o seu salário dividido em, tipo, no início do mês e no meio do mês. E quando você chegava no início do mês, pedia pra você esperar até depois do dia 10, aí você esperava. Essa é a primeira parte do salário. Que era pra ser no início do mês, como foi dito. E quando chegava nesse início, no caso do dia 10, dava 50 reais. Já que você recebia 450, dava 50. Aí quando chegava mais pro final, eles pagavam, tipo, mais 50 ou 100 reais. E dizia, ah, no começo do mês a gente dá. E assim ele ia me pagando como se eu recebesse 150 reais no mês. E como tu falou assim, ah, porque eu paguei não sei o que. Você vai com aquele gás pra cobrar a pessoa. E a pessoa, ô meu querido, aconteceu não sei o que. Aí seu coração faz, ô meu Deus. Pessoa, eu tô tão aperreada. É com sacrifício que eu mantenho essa instituição. Na expressão da pessoa, né? Não. Você não vê o aperfeiço. Aí não, é com muito sacrifício. Você abraça, né? Você faz, vou te ajudar. Estou aqui como uma equipe, uma família. Eu contava até mil. Eu contava até mil pra respirar e não soltar os cachorros. Ah, mas eu sempre achei que eu tava contribuindo. Então, o que eu pudesse até dar do meu salário pra contribuir pra alguma coisa, eu fazia. Então, eu era enrolado, assim, de uma forma. E começavam a falar que tal pessoa tava fazendo uma coisa melhor que eu. Que lá, 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 que lá, lá. Pra eu me sentir, assim, que eu tô recebendo, mas outra pessoa pode fazer. Aí foi me enrolando até o dia de eu chegar. E isso foi em inúmeros lugares. Até o dia de eu chegar, bateu o martelo e disse, vou fazer o concurso e não vou mais pra esse lugar. E eu cheguei a fazer um evento. Eu decidi sair e pensei em abandonar. Era uma escola. Abandonar a escola num dia de um evento grande que a gente fez no Teatro do Lindu. E era um evento que foi a Bela e a Fera. Eu ainda lembro o que eu tava ensaiando. E foi, era um eventão, assim, uma peça de teatro com toda a escola. E o áudio tava comigo, tudo era comigo. Aí passou na minha cabeça, assim, e se eu não for? Já que não tava me pagando há três meses, quatro meses, cinco meses de acúmulo. E se eu não for nesse dia e deixar todo mundo na mão? No dia X, se você faltar, ia ser, assim, bem pago, né? Aí eu disse, não. Aí foi, justamente, eu fiz, não. Porque todos aqueles alunos ali tinham ensaiado e foi o meu trabalho, né? Que eu fiz com eles e eles não mereciam passar pela situação. Por eles, né? E eu também não queria, não era essa imagem que eu queria passar sobre mim. Eu disse, não, não sou essa pessoa que vai se vingar, que vai fazer não sei o quê e vai fazer isso, não. Então eu fui, fui bem profissional. Eu nunca peguei microfone, assim, pra estar organizado. Eu peguei o microfone, organizei tudo. E o povo lá, blá, 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 fazendo tudo. Terminou o evento, peguei minhas coisinhas, fui embora. Nunca mais voltei na escola. Eu não queria mais saber do que me deviam. Deixei pra lá. E ficou por isso mesmo. Aí não, aí ligaram pra mim. Daniel, você abandonou a escola? Ficou todo mundo na escola querendo resolver não sei o quê e você foi embora? A gente achou um absurdo o que você fez com a gente. Depois, na escola. Você não veio mais? Tem coisa que tem que ser conversada. Aí eu vou dizer assim, nem me pagam, nem estão pagando meu salário. Estão sentindo falta de um funcionário. Ou seja, é absurdo a sua ausência. Mas não é absurdo deixar de te pagar. Minha carteira de trabalho ficou lá no setor parado mais de um ano, de dois anos. Quando ela decidiu assinar a minha carteira, ficou lá. Um tempão, um tempão, um tempão. Aí teve um dia que ela deu décimo terceiro. Foi a primeira vez que deu décimo terceiro pra todo mundo. Aí deu décimo terceiro pra todo mundo. Menos pra quem? Pro Alecrim. Daniel. Pra mim. Aí eu fui lá, bati três palminhas. Oi, licença. Por que o Alecrim aqui não recebeu? Sabe o que falou? Porque você é prestador de serviço. Aí eu fiz, é? E a minha carteira de trabalho ali pra ser assinada é pelo quê? É, não tá assinada. Eita. Não, isso já foi antes do evento, né? Que eu fiz isso, decidi ir embora. E eu percebi o seguinte, todo mundo que trabalhava lá, todas as professoras que trabalhavam, se humilhava pra receber. E até lá, humilhar pra pedir o salário. E eu percebia que a vida não dava certo pra quem trabalhava lá. Se você depende daquele dinheiro, depende daquela situação, e você se humilha tanto, você não vai pra canto nenhum. Mas quando você decide que você não vai mais, que você vai dizer, agora eu não vou mais, eu me demito. E você vai embora, sabendo que estão lhe devendo, você faz assim, mesmo lhe devendo, eu vou correr atrás de outra coisa. Sua vida abre, abre os caminhos da vida, assim. E pra mim foi perfeito, porque quando eu decidi isso, eu me dediquei ao concurso. E eu nunca fui bom de estudar, eu nunca gostei de estudar. Eu nunca gostei de estudar português, matemática, ciência, geografia, nada disso. Inclusive, eu tenho um déficit muito grande dessas disciplinas, porque na escola pública, na época que eu estudei, era uma defasagem muito grande, né? Sim, sim, sim. E era uma baderna, e não é como é hoje, quando as pessoas são acostumadas a dizer assim, funcionário público é preguiçoso, não trabalha. Só se for de outras funções, porque o professor da prefeitura trabalha... Estuda bastante pra preparar uma aula minimamente exemplar, né? E assim, eu digo por mim, eu trabalho muito, e não tem como eu fingir que dou aula. Porque eu tô numa escola que é um espelho, né? Tem que ser um profissional exemplar, muito obrigado. Então, eu tenho que trabalhar muito. Então assim, eu não aprendi muita coisa, então hoje é outra coisa. Hoje eu já estudei até o Furico fazer bico. Mas foi por isso que a minha vida melhorou. Vários calotes, e eu decidi que eu não levaria mais calote, que eu ia correr atrás de... Como é que diz, né? Salário fixo, não. Da estabilidade financeira como concursado. E assim, eu venci o calote. O calote pra mim só precisou ter essa vez, que eu falei, porque eu decidi não mais passar por isso. Diferente de você, eu não pensava dessa maneira. Eu ficava contando, como eu falei, até mil pra não soltar os cachorros, porque ela provocava essa situação pra justificar o não pagamento. Muitos professores ficavam aborrecidos, não chegavam em as vias de fato, né? Mas diziam impropérios, diziam palavrões, e escolhambavam mesmo com ela, né? Então eu dizia, eu não vou descer esse nível, eu vou ficar insistindo e cansando pela insistência. Isso foram seis meses eu insistindo pra ela. Então, depois de seis meses, ela me pagou e eu disse, essa vai ser a última vez que eu vou me submeter a esse tipo de tratamento. Chego, dou minha aula, dou meu tempo e tudo, e não recebo o que eu mereço pelo meu trabalho. Isso é absurdo, isso é inadmissível. Aí daí em diante eu já me empenhei, também nunca fui muito de estudar, mas assim, tenho uma memória boa, então fiz uma graduação muito boa, profissionais, professores muito bons na Universidade Federal de Pernambuco. Então, quando chegou o dia da prova do concurso, eu tinha... Só os craques que estão na Federal. Não, mas eu tinha uma bagagem muito boa, graças à equipe de professores docentes, de profissionais docentes lá da UFRPE. Eu também fiz letras, tá? Na UFRPE, que é na Faculdade Federal Rural de Pernambuco. Sou uma pessoa muito inteligente, mas eu terminei não, vou desistir no primeiro período. E isso me deu uma base muito boa para os concursos que foram aparecendo, graças a Deus fui passando, e adeus para sempre a esse tipo de situação que é constrangedora, que é humilhante, porque você não está fazendo de graça o seu trabalho. Não, eu ia fazer um comentário, mas não vou fazer não, continuam. Mas é isso, é assim, uma situação apenas para mim foi suficiente. Eu não ia ter paciência de me submeter a outras situações, sabendo que não precisava disso, né? Está caindo. O microfone não foi com a tua cara. É, vou ficar assim, segurando no fio. E assim, na vida já levei muito calote. E é uma coisa que eu não suporto mais, eu não aguento mais qualquer situação que venha me dar um calote. Porque eu sei do meu trabalho, eu sei o quanto é estressante. Se você me pede para pintar isso daqui, eu não vou te cobrar pela pintura. Eu vou te cobrar pelo meu saco. De saber que, por algum motivo especial, você vai pedir para eu pintar de novo. Por algum motivo especial, você vai dizer que não gostou do tom. Aí, eu... De duas, uma. Ou a gente senta, e você me diz assim, eu quero o azul puxado para o roxo, e que no final ele seja lilás. E você desenha o que você quer. Porque quando... De preferência, mostre a cor, né? Isso. Porque o que acontece é a pessoa pedir para você fazer, depois enche de defeito, você refaz, e depois pede para você refazer de novo. Aí, nisso, eu odeio fazer um... ter esse retrabalho das coisas que eu faço. Geralmente, você me contrata para fazer uma coisa que você gosta que eu faço do meu jeito. E depois você me contrata e começa a pedir para eu fazer do jeito que você quer. Aí, não vai sair sempre do jeito que você quer, porque eu sou acostumado a fazer aquilo. É igual assim, o exemplo maravilhoso. Você vai contratar Beethoven para fazer uma música para você. Mas você começa a pedir para Beethoven tocar naquelas teclas tal. Aí, o Beethoven faz, não, eu toco assim, você me contratou para tocar. Meu estilo é esse. É, meu estilo é esse. Não, mas que eu não sei o que, não sei o que. Aí, você vai botar defeito no trabalho do Beethoven. É você pedir para um pintor famoso, que tem aquela técnica dele, pedir um quadro, e quando ele pintar, você faz, não, mas eu queria que a pincelada fosse assim, assim, assada. Depois que o quadro está feito, e depois que você já conhece o trabalho do pintor. Então, é mais ou menos isso que hoje em dia me irrita, mas não chega a ser um calote. Mas já aconteceu com o dragão, que eu fiz o dragão, né? Que eu mostrei o make-up do dragão. Eu ia comentar, não sabia se podia falar. Ah, God. O dragão aqui foi para uma pizzaria famosa, é a pizzaria rica e famosa daqui de Recife. E depois que eu fiz o dragão, depois que pegaram o dragão, que elogiaram o pencas, o dragão, colocaram muito defeito. Ah, que tem marca de cola quente, que tem... A cabeça está pesada, o rabo está pesado. Aí, em algum momento a gente falou de peso. Não falou de peso. Aí, ah, vamos diminuir o peso? Bora. Só que foi justamente no momento que eu me mudei para cá, que foi um caos. Tu lembra desse caos, né? Lembro muito bem. Foi um caos, inclusive foi quando eu parei de gravar vídeo para o YouTube. Então, eu estava sem tempo. Parece que foi ontem. Mas foi muito caos. Eu fiquei sem casa, eu fiquei sem nada. Foi uma loucura. E daí, a pessoa me mandou um modelo do dragão que ela queria. Tu acredita que o modelo do dragão que ela queria era praticamente um plástico, um pano livre. Tipo, sem peso nenhum. E era um negócio para ela ficar girando assim. Era quase um voal. Então, assim, era completamente diferente daquilo que eu fiz. Daí, a pessoa veio para o meu ouvido e ficou falando Ai, porque eu indiquei você para um trabalho e você me fez essa... Na hora, eu só não mandei tomar no... Eu falei assim. Primeiro, eu não preciso da sua indicação. Eu não preciso fazer esse negócio. Eu vou devolver o dinheiro. E não fale, não puxe mais assunto comigo. E não me mande áudio que eu não quero ouvir um centavo da sua voz. Aí, eu fui buscar o dragão. Quando eu cheguei lá para buscar o dragão, ele estava destruído. Eu entendo. Ah, a pessoa tinha falado que a tinta tinha caído um pouco, que estava descascando. Isso foi verdade. Aí, eu falei para ela assim. Eu não usei o verniz para finalizar. Então, ele descascou mesmo. Ela mais era para ter usado. Eu disse, ó, o dragão foi 4 mil. Você implorou, chorou, para ele ficar por 2 mil. Aí, eu fiz por 2 mil. Mas, eu também teria que diminuir o custo e a qualidade de alguns materiais. Eu ia pedir para uma costureira. Eu ia terceirizar para uma costureira fazer toda a costura. Como diminuiu, eu decidi colar. Aí, ela disse que estava com mancha de cola quente. Não passei o verniz, porque o verniz também é caro. Então, cada coisa que você diminui o valor do treco, você quer aquela mesma qualidade. Aí, ela começou a questionar e eu fui me irritando mais ainda. Aí, eu fui lá, devolvi o valor que ela tinha pago. Peguei o dragão. Solucionei. Aí, nasce uma estrela. Eu não faço nunca mais nenhum adereço, nenhum cenário, nada para ninguém sem ser do meu jeito. E a pessoa botava ali. Do jeito que você fizer, eu quero. Porque eu não faço merda, né? Aí, você pega a cenoura da terra e diz, nunca mais passarei fã na minha vida. A cena de qual filme? Qual filme? Fica aí a pergunta. E o... E o vento levou. Mas é uma cenoura, não. Um nabo. Quem sabe é Vitor. Agora, esse filme é chato. Eu gostei. E o vento levou. É chato. Eu peguei no sono. Trezentas... Tem quantas horas esse filme? Três horas, eu acho. Três horas e alguma coisa. E tem uma cena que é muito parecida com o Titanic. Eu acho que o James Cameron pegou umas ideias lá. E lá vai a gente falando de outra coisa. Esse é do calote. Aí, eu falei do calote do dragão. Falei do calote da escola. Que me impulsionou fazer o concurso. Tu falou de um dos calotes. Só que assim, em relação a trabalho, só teve esse mesmo. Que eu me lembre, né? Então, o povo que é caloteiro, danem-se você que é caloteiro. E vamos correr... Danem-se os caloteiros. E vamos correr atrás do nosso futuro. Porque você que está aí atrás, nunca mais vai levar um calote. Isso foi... Comentem aí. Comentem aí qual foi o calote que vocês levaram no trabalho. Eu já estava encerrando. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até tomorrow. Tomorrow, tomorrow. Tchau, tchau. É amanhã? Tomorrow? Tomorrow ou amanhã? Então, até amanhã.